Obrigado, secretário, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, França. Boa tarde, João. E boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Bem, nós estamos aí às portas da 46ª edição da Expo Corrente. Como é que vai ser esse ano lá, secretário? Nós estamos nas melhores expectativas, Amadeu. Essa edição é muito especial porque é uma edição que vem após uma série de acontecimentos, dentre eles a questão da pandemia. E eu acredito que essa será a maior feira dentre as 46, sendo a 46ª, porque pela expectativa que nós estamos tendo com relação a participações de estados que já confirmaram presença na parte de exposição e, logicamente, a movimentação nessa feira de pessoas com o intuito de participar dos leilões, das compras dos equipamentos que estarão expostos. Então, a gente estima numa negociação, assim, por alto de 15 milhões de reais em um total. Então, do dia 10 ao dia 16, as pessoas estejam convidadas a participar dessa feira, que tem a participação em termos de patrocínio do nosso Estado, do nosso governo, do Estado, através da nossa secretaria, e também de outros parceiros, como o SEBRAE, SENAR, e a própria Prefeitura do município de Corrente, a PCZ, na pessoa do André Nogueira. Então, são vários órgãos, várias instituições com o objetivo comum de proporcionar um grande evento na cidade de Corrente. Há muitos expositores e criadores vindos de outros estados, secretário. Essa é a tendência, né? Se nós observarmos, o Piauí tem uma referência na qualidade dos seus produtos. Nós temos, e vamos desenvolver a propósito disso, Amadeu, na nossa secretaria, o melhoramento genético. Nós vamos proporcionar a possibilidade do pequeno participar de um evento grandioso como esse. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, nós teremos aí nessa feira, essa oportunidade de conhecer inovações tecnológicas na área, por exemplo, da inseminação, e que essa inovação vai chegar no pequeno, porque a secretaria lançou um programa que vai ter a oportunidade de propiciar ao pequeno produtor a inseminação artificial dos melhores reprodutores do Brasil. E o Brasil é referência para o mundo. Então, se nós somos referência para o mundo, se o Piauí está recebendo na cidade de Corrente, expositores que são essa referência, então, nós estamos sendo a referência do Brasil, nesse momento, uma das maiores feiras realizadas no nosso estado. E a importância geográfica de Corrente, que está ali no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E talvez o Pará. E talvez o Pará, que quer entrar. E talvez o... vai e fica como o nome. Mato Piba Pá. Mato Piba Pá. Então, quer dizer, você tem ali uma força grande do agronegócio, quer dizer, tudo ajuda. Tudo ajuda, essa questão, até da característica do município, mas não só do município. Você tem uma ideia, Parnaguá, que fica colado em Corrente, é uma das cidades com a maior produção de bovinos, por exemplo. Então, ali, a cidade da Bahia, próximo também à Corrente, Então, todo esse conjunto, geograficamente falando, conspira para que nós possamos ter esse grande evento. Mas também vem pessoas, vem expositores, obviamente, compradores, isso é de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, que é bastante afastado, mas que tem esse intercâmbio aí. Eu presenciei essa possibilidade quando fiz uma visita ao Uberaba. E lá eu observei como é que funciona e como nós teremos essa grande oportunidade aqui no estado do Piauí, através da Expo Corrente. Todo mundo tem uma missão de um dia servir ao seu município como prefeito. Eu tive essa oportunidade, inclusive, com o seu apoio em 2016. Não logrei isso. Tem eleição ano que vem, o senhor é filho ilustre de Zé de Freitas. Como é que é? O governador parece que quer que o senhor entre lá e tal. Dispute? Como é? Veja só, Amadeu, é exatamente essa a palavra, né? Sonho nós temos que ter e o ser humano ele vive movido por isso. O ser humano que não tem sonhos ele não está nem querendo viver. O que nós precisamos entender é o momento de buscar a realização desse sonho. Então, estamos num processo ainda de várias conversações, temos outros nomes lá citados na possibilidade de serem candidatos. Então, vamos aguardar todo esse desenrolar para que nós possamos saber se esse sonho vai ser lutado agora, em 2024, ou mais na frente. É, mas tem que ter vontade. Vontade tem, então. Vontade sempre tem, porque eu sempre faço o melhor que eu posso. Por José de Freitas, eu faço sempre um apanhado. E sou capaz aqui de dizer que nunca um parlamentar teve a oportunidade de empregar tanto recurso em um município como eu fiz em José de Freitas. Se o cavalo passar... A gente está à disposição... O senhor gosta de cavalo. Se o cavalo passar... Não, é que eu falei... O senhor monta. Não, não, secretário, se o cavalo passar ali seladinho aí... Toda oportunidade, quando você passa, tem que aproveitar. Monta ou não monta? Na vida sempre. Monta ou não monta? Monta. Monta. Fica o convite, então, para Expo Corrente. Então, Expo Corrente, estaremos lá acompanhando, passarei esses dias por lá. E, com toda certeza, será um grande evento. Teremos a parte social, que é uma outra atração para os filhos da terra e, logicamente, para as pessoas da região. Então, aproveitem essa grande feira que vai acontecer do dia 10 ao dia 16, na cidade de Corrente. Obrigado pela presença, secretário. Olha, estamos em julho e você pode ganhar 10 mil reais. Uma moto zero quilômetro. Quem não quer? E é fácil. Assine e ganhe. Você está vendo aí imagens dos felizes ganhadores. Só gente com aquele sorrisão de orelha a orelha. Por quê? Eles assinaram e ganharam. Como é que faz? Você vai no assineganhe.com, no site, assineganhe.com, aí você faz o seu cadastro. Se já tem cadastro, renova. É rapidinho. Não tem burocracia, não. O mesmo você pode fazer apontando a tela do seu celular para esse QR Code na tela. Olha, aponta e aí você vai saber, vai se inscrever, vai assinar e vai ganhar. Com 69 centavos, você já participa. É o plano bronze. Aí você tem uma chance de ganhar a moto, de ganhar os 10 mil reais. No plano prata, aí são 10 vezes mais oportunidades. Por quê? São 10 chances de ganhar com 6,90. E no plano ouro, você aposta 13,80 e tem 20 números da sorte. 20 números premiados. Vai lá agora, assineganha. Sou o sétimo ganhador do assineganha. Dez em todos, 10 mil reais. O assineganha já mudou a vida de muitas pessoas. Agora só falta você. Você pode realizar o sonho fazendo a assinatura do assineganha. Faça parte desse time de vencedores. Mude sua vida. Acredite. Oi, eu sou o Ricardo. Eu assinei e ganhei. E hoje eu estou aqui para receber meu prêmio. Continue assinando, que um dia você pode ganhar. São 10 mil reais e uma moto zero quilômetro. Assinegane.com.br. Chegou a sua chance de ganhar. A Assinegane chegou a sua chance de ganhar. A Escola de Eletricistas 2023 realiza aula inaugural em Teresina. Presta atenção. Fascinado pela eletricidade, Márcio Lima, aos 55 anos, é um dos alunos da primeira turma de eletricistas da Equatorial Piauí em 2023. É uma área que está crescendo muito na parte da energia renovável e fascinando demais. Então o conhecimento é tudo e nós vamos estudar e vamos sair daqui bem qualificado para poder estar atuando no mercado de trabalho. É um momento muito bom.